Autorizou o árbitro, o braço do Zé Antônio, bola rasteirinha! Gol do Atlético! O Galo larga na frente aqui no Borubi, agora Atlético 1, Criciúma 0. Olha a chegada do Criciúma, a bola passou por toda a área do Criciúma. Olha o Zé Antônio chutando de fora, a bola bateu na rede pelo lado de fora. Olha o Douglas, jogador de muita habilidade, o camisa 10 do Criciúma. Passa pelo meio. Olha a chegada do Criciúma, a tentativa da Arley, caiu o chute! Gol do Criciúma! Marcos Denner, camisa 9, agora empata o jogo. Aos 13 minutos, Atlético 1, Criciúma também 1. A bola vai ser erguida na área do Roberto. Olha, passando por todo mundo, bateu na rede pelo lado de fora, outra vez escanteio. Olha o Rubens Cardoso, limpou para um lado, pode bater para o gol. Rubens Cardoso, olha a chance, Roberto! Sensacional! Rubens Cardoso foi fazendo uma fila. Costurou na grande área, para você ver de novo no primeiro esporte. Olha que jogada linda! Bateu com o pé direito, não é o pé bom dele, o pé bom dele é o esquerdo. De qualquer maneira, uma grande jogada do Rubens Cardoso, por uma ótima defesa do Roberto. Zé Antônio tentou combinação com o Alex Mineiro, devolução para o Zé Antônio, chutou para o gol. A bola vai pela linha de fundo, ótimo momento para o Atlético Mineiro. Douglas, limpa o primeiro da jogada, hein, do Douglas, com o Luciano Almeida. É bom momento para o Criciúma, bateu direto para o gol do Arley e trocou a mão. E espalmou uma bola perigosíssima ali do Luciano Almeida. É bom momento para o Criciúma, hein? Olha o Douglas, tentou passar pelo primeiro. Douglas chutou, Dan Arley pegou ali, esquisito o Dan Arley. Bola lançada em direção à área, Dan Arley, olha o toque, o desvio, a bola veio na mão do Dan Arley. Ficou parada a zaga do Atlético Mineiro, hein? Alex, cortou o primeiro. São Paulo César com o Alex, pode marcar, Alex limpou para o pé esquerdo, vai marcar, Dan Arley, sensacional! Ótima defesa do goleiro atleticano, Dan Arley. Olha o chute de fora do Rubens Cardone, rebateu ali o Roberto, o que é isso? Rebateu para frente o Roberto e não tinha ninguém por ali. Fez ali o corte, cruzamento, vai dizer, não é o pé bom, mas ele descolou o cruzamento ali, o Rodrigo Fábio. Bola chutada em cima da zaga, o chute! Redi pelo lado de fora. Deu um susto danado no torcedor que está do lado oposto. Ser ligado aqui no Primeiro Esportes, acompanhando as emoções do Campeonato Brasileiro 2004, na 39ª rodada. E tome bola de velocidade, olha o Alex Mineiro, em posição legal, pode sair o segundo do galo, Alex. Sensacional, Roberto! Defendendo e tirando o gol do Alex Mineiro, o segundo do Atlético. Esse organizando o Griciúma, conectou na frente, Marcos Dênia. Limpou o jogo no comando, Marcos Dênia, jogada pessoal. Limpou, vai sair o segundo, Marcos Dênia! Gol do Criciúma! Um golaço de Marcos Dênia! Criciúma de virada 2, Atlético Mineiro 1. Jogadores agrupados na área do Criciúma, vai o Rodrigo Fábio para a cobrança. Roberto ficou no meio do caminho, a bola foi tocada de cabeça pelo André Luiz e saiu. Que sorte deu o Roberto agora, hein? Outra vez a bola recuperada, Zé Antônio, manobrou. Quer ter espaço para chutar para o gol, chutou, mas Roberto Ferreira! Gol do Atlético! Zé Antônio aos 26, mandou um canudo de fora da área. Agora, galo, Atlético Mineiro 2, Criciúma também 2. Marcos Dênia. Saulo no cruzamento, olha a chance, toque! Não valeu! Não valeu, Ceará! Estava impedido!